A CIDADE NO BRASIL O professor que educa as crianças, o policial que vigia, o operário, a enfermeira, o artesão, todos eles fazem coisas importantíssimas, sem as quais não poderíamos viver. Isso não me importa nem um pouco! Você acha que eu ia começar a chorar se eu não vou com a cara dele? O professor tem bem que poderosa a arma, look! Somente o Chapolin Colorado basta com sua arma, a marreta biônica. Tem certeza, Chapolin Colorado. Estou ardendo de vontade de encontrar um famoso almanegra. Até que enfim, falei? I'm in money! As pessoas agem das maneiras mais diferentes, pois seus mandos vão cair da tábua para o mar. Você, você não pode fazer isso? Eu não posso fazer isso. E quem é que vai impedir isso? Pode! E agora quem poderá defender? Pode entrar, Roberto! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!